Morreremos, lindas sempre. Sim, habilidade do monstro, até com uma alça na mão. Fechamos a trança. E a Kay tá bem se arrumando, passando chapinha, mas ela fica de olho lá no espelho, olhando o que o Gustavo está fazendo. Quem aí se identifica? Comenta aqui e deixa nos comentários. Você achou do dia de hoje de Busquay? Ela tava querendo o tempo, mas o tempo parece que foi só ontem, né? Que ontem ela deu uns tempos, uns intervalos, mas parece que hoje eles ficaram mais grudados do que ontem. E assim ela vai dando espaço dele, que ela falou, ele vai dando espaço dela. Mas hoje eu não vi nada de espaço não, eu vi pelo contrário, eles ficaram bem juntinhos mais do que ontem. E já já tem a formação de paredão, muita gente tá lá na cozinha, comendo, fazendo uma boquinha. Inclusive, a Larissa emprestou o seu corcelete, aquelas blusinhas, tomara que caia, né? O nome é corcelete, para Bruna. E ela vai de Larissa hoje para o paredão. E a Kay também tá com tomara que caia bonito preto e uma calça jeans.